Eu perdi e tive o toque da floresta e do astral Aqui estou avisando que devemos ser igual Examinando o firmamento, o tesouro universal Examinando o firmamento, o tesouro universal Sinto profundo este toque deste rei imperial Sinto profundo este toque deste rei imperial Digo assim esclarecendo e mostrando a todos que Quem está neste caminho que procure compreender Quem está neste caminho que procure compreender Vou dizendo e quero ver esta oração vibrar Vou dizendo e quero ver esta oração vibrar No coração de quem ama para sempre confortar Digo sempre com firmeza, pois sou capaz de provar Digo sempre com firmeza, pois sou capaz de provar Quem é firme e balanceia, quem zombar pode tombar Esta força balanceia, mas as estrelas brilham Esta força balanceia, mas as estrelas brilham Submissar, pois sou capaz de provar Hoje o vento das alturas, creia terra e chenio mar Hoje o vento das alturas, creia terra e chenio mar Hoje o vento das alturas, creia terra e chenio mar A meu Pai eu agradeço por esta compreensão Todos busquem a santa paz para si, seus irmãos Todos busquem a santa paz para si, seus irmãos